No Ilhéu de Salrei, a um quilómetro da ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, restam muralhas e canhões de um antigo forte construído há 200 anos pelos portugueses para travar os então frequentes ataques de piratas, património que a autarquia cabo-verdiana quer dinamizar turisticamente. É um sítio histórico, tem as suas potencialidades, há que criar condições, caminhos para chegar a Duque através de pequenas embarcações e neste momento estamos a trabalhar na criação de uma escola náutica, permitindo uma maior circulação entre a cidade e o Ilhéu, aí permitindo mais acesso às pessoas, criando também condições de lazer, condições de visite, também de estudo e pesquisa científica. Uma autorização governamental de dezembro de 2019 previa a transformação do forte Duque de Bragança num museu, um dos vários projetos condicionados pela crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 em Cabo Verde. Num despacho publicado pelo Ministério da Economia Marítima, foi autorizado o Instituto do Património Cultural de Cabo Verde a iniciar obras de reabilitação e conservação naquele forte, o que depois não chegou a acontecer. O forte Duque de Bragança foi construído durante o período colonial português, em 1820, para fazer face aos constantes saques por piratas, uma vez que a Ilha da Boa Vista, nessa altura, exportava sal, algodão, gado e cal, entre outros produtos.